Querido, para que tu quer essa talba? Você pode aumentar o reboco lá com a guarda-rita. Ah é? Metro 21 e meio. Eu acho que aqui mesmo não estou... Metro 20 e 21 e meio. É aqui, né? Uhum. Nem precisava da... Da caneta, né? Que isso aí... Não tem nada já. Aí tu vai cortar as duas duas vezes? Quer que eu corto? Vem aqui, Tino. Quer que eu corto? Tu quer que eu corto? Não é só pegar a máquina e eco. Não é? Tu segura a talba e eu passo a máquina. Mas a faca aqui também, ó. Ok. É, vai, vai, vai.